chamada Tecnologias Assistivas, com o professor Bruno Fernandes. Mas antes, só alguns avisos, certo? Da gente iniciar. Quem tiver alguma pergunta a fazer, fica à vontade, se quiser fazer por áudio ou se quiser colocar aí no chat, certo? Eu vou, conforme a gente estiver dando andamento à palestra, eu posso fazendo ao longo da palestra ou deixo para o final, a gente vai vendo aí, conforme a conversa for acontecendo, tá certo? Mas fiquem à vontade aí para fazerem as perguntas. E com relação ao certificado para participação das palestras, não se preocupe, da mesma forma que vem acontecendo nas outras palestras, quando tiver mais ou menos uns 40 minutinhos de palestra, o pessoal da comissão vai registrar aí quem está presente, tá certo? E aí, acho que podemos iniciar, Bruno? Tudo certo? Podemos iniciar, Sara. Tudo tranquilo. Joia. Então, pessoal, quero dar boas-vindas a todos vocês, agradecer a presença aí de todos vocês que estão aqui conosco. E já agradecer também aí a disponibilidade também de Bruno, que de antemão, desde que eu fiz o convite, ele já aceitou. Bruno, ele é... Vou falar aqui um pouquinho sobre Bruno. Bruno, ele é graduado em Ciência da Computação pela Universidade Federal de Pernambuco, com ênfase aí na área de Engenharia de Software e Inteligência Artificial. Ele também possui os títulos de mestre e doutor em Ciência da Computação pela Universidade Federal de Pernambuco, também na área de Visão Computacional. E, atualmente, ele é professor associado da Escola Politécnica, né? Que é da Universidade de Pernambuco, certo? Onde ele lidera aí tanto o grupo de reconhecimento de padrões e processamento de imagens. E aí, ele orienta vários trabalhos aí relacionados a esse tema. Tá certo? Mais uma vez, Bruno, muito obrigada aí pela sua presença. E... Passa a palavra. Obrigado, Alessandra. Muito obrigado pelo convite. É um prazer poder estar participando dessas iniciativas. Infelizmente, não pode ser em loco, devido à situação atual que a gente está vivendo. Mas gostaria muito de um dia estar na... É de Garanhões, não é isso, o IFP, a atualidade? Isso, Garanhões. Gostaria muito de estar aí visitando vocês e, quem sabe, fazendo uma palestra, uma troca de ideias aí, reuniões presenciais, tá? Com o grupo. Eu acho muito proveitoso. Vejo que o Humberto está aí também, né? O Humberto está em Garanhões também? Está, sim. Ainda não. Ainda não, mas estará em breve. Que bom, que bom. Então, Garanhões está ficando muito forte aí. Um time de excelentes professores, Garanhões está conseguindo montar. Pessoas de potencial altíssimo, tá? Vocês estão muito bem assistidos, com certeza. Agradeço, então, novamente o convite, tá? Fiquem à vontade, pessoal, quando quiserem, de repente, interferir, questionar alguma coisa. Vou tentar fazer alguma interação para poder tornar essa dinâmica mais... Isso está um pouquinho mais interessante, dado que a gente não tem essa proximidade física, isso pode atrapalhar um pouco, pode deixar um pouco mais monótono, tá? Então, se vocês quiserem falar e transformar da palestra numa discussão, fiquem à vontade, tá? Eu acho que é válido toda a discussão científica, seja lá a forma que ela é conduzida, se estiver motivando, ela é válida. Então, estou aqui hoje para falar sobre tecnologias assistivas. É um tema, não é um tema necessariamente recente. O uso da tecnologia para assistir as pessoas, né? Para auxiliar o ser humano é algo relativamente antigo. Você tem aí, por exemplo, carros que são preparados para deficientes. Então, de repente, o pedal da aceleração é em outro lugar, o carro é automático, especialmente por isso, a direção pode ser de uma forma específica, a forma como o banco é colocado também. Então, você tem uma série de tecnologias desenvolvidas para poder assistir aquele motorista. Entretanto, atualmente, isso vem ganhando outros ares, tá? Isso vem, na verdade, se expandindo. Tem uma necessidade maior da presença dessas tecnologias no mercado. Tem mais pessoas interessadas nisso. Uma das razões, naturalmente, é o envelhecimento da população. Então, a expectativa de vida está subindo de maneira global. As pessoas estão se tornando mais velhas e vivendo mais a velhice e não estão querendo se limitar aos aspectos que a idade pode trazer. Então, a ideia é que a tecnologia possa manter, mesmo para uma pessoa idosa ou pessoas com outras formas de limitações físicas ou de alguma outra ordem, possa manter a mesma qualidade de vida, possa continuar executando as coisas como gostaria de executar. Então, essa breve introdução aí, que a Alessandra deu basicamente é uma repetição, tem esses títulos em computação, sou livre docente pela UPE, o título livre docente é um título que a UPE concede, quando você é aprovado um novo exame de tese e se torna professor associado, coordeno o programa de pós-graduação em engenharia da computação da UPE. Atualmente, esse programa está sendo na Poli, em Recife. Estamos também operando já em Caruaru, então começamos com uma turma em Caruaru do programa. E aí, foi até uma iniciativa interessante, que é uma turma iniciada pré-pandemia, ninguém tinha expectativa de quarentena, nada disso, e já foi uma turma que a gente iniciou com a Augemotas. Então, tanto o professor dando aula em Recife e a turma assistindo em Caruaru, quanto o professor dando aula em Caruaru e a turma assistindo em Recife. Então, a gente preparou uma sala do nosso programa, toda para isso, e, claro, durou pouco, logo em seguida veio a quarentena e as universidades públicas se paralisaram, como deveriam ser todas as atividades, mas já se mostrou uma iniciativa super interessante. E temos a ideia, sim, de ir para Garanhuns no futuro próximo. Então, imagino que há alguns poucos anos a gente deve estar também com o programa de pós-graduação em engenharia da computação em nível de mestrado e doutorado operando aí em Garanhuns. A gente observa que tem um grande potencial, assim como tem em Caruaru também em Garanhuns, de formação de pessoas, e a gente acredita que esse programa indo para aí, ou seja, tirando a necessidade das pessoas virem para Recife para poder se qualificar, a gente vai conseguir formar mais mão de obra qualificada, a gente vai conseguir atender uma demanda que existe, e o lado bom do programa é que ele também vai receber bons alunos. Então, é um ganha-ganha, na verdade. E, para isso, a gente só precisa de tecnologias que já temos hoje em dia, para poder operar de maneira remota, e, claro, um corpo docente que toca isso para frente. Mas esse corpo docente em Garanhuns já está sendo montado com os colegas da UPE, e, quem sabe, futuramente, os colegas da UPE também não conseguem aderir à iniciativa. Além disso, eu sou o gestor da Divisão Tecnológica da Informação da Apoli, coordeno o Laboratório de Visão Computacional do Instituto de Inovação Tecnológica da UPE, e lidero o grupo de pesquisa e reconhecimento de padrões e processamento de imagens. Então, eu gosto muito da visão computacional, da aprendizagem de máquina, são temas que sempre me encantaram, desde quando eu fui procurar a monografia que eu ia fazer na graduação, lá em 2006, eu comecei a entrar por essa área. Então, sempre foi o que me encantou, que eu julguei interessante, e isso é importante para poder a gente continuar fazendo o que a gente faz e sempre tentando evoluir. Se fosse algo que talvez eu não gostasse, talvez eu perdesse a vontade de querer continuar levando isso para frente. Mas é importante ressaltar que o conhecimento de energia de software, e eu gosto de deixar frisado lá no resuminho do meu látice, esse conhecimento de energia de software é muito importante. Para quem vai trabalhar com o IA, quem vai trabalhar com a aprendizagem de máquina, muitas vezes esquece a parte de energia de software, simplesmente vai desenvolver algoritmos, vai gerar código, e às vezes são até algoritmos robustos, códigos interessantes, que resolvem problemas, entretanto, eles não estão dentro de um arcabouço, de uma arquitetura bem projetada para aquilo. Às vezes eles não têm redundância suficiente, às vezes eles não são tolerantes a falhas, às vezes existe problema de portabilidade, existem N problemas que vão circundar essas soluções, que embora sejam muito úteis, vão se tornar inviáveis aí, do ponto de vista da utilização prática, da vinda para o mundo real. Então, o que são as tecnologias assistivas, como introduzi aqui no começo da apresentação, é um minuto. Se eu tiver intromissões aqui durante a palestra, que eu tenho três minutos pequenos, invariavelmente eles gostam de ficar na porta do lugar que eu estou. Embora eu avise para eles, se vocês ouviram aí, um tentou entrar, já ficou outro gritando, papai, está aí, papai, está aí, que sabe que eu já ia levar bronca, já ia ameaçar cortar o videogame, sem entrar durante a palestra. Então, eles já saíram já nessa precaução. Então, as tecnologias assistivas são as tecnologias que permitam promover essa vida independente e a inclusão. Então, tanto para um idoso, quanto para um deficiente físico, um deficiente visual, então, de repente, um teclado muito grande para quem tem deficiência visual conseguir se comunicar, um deficiente auditivo. Então, é toda a forma de tecnologia que a gente pode utilizar para poder facilitar o dia a dia da pessoa. Naturalmente, essa tecnologia, não necessariamente, ela precisa ser usada só por alguém que tem uma limitação. Por exemplo, aí a gente está vendo um dispositivo da Honda para ajudar a pessoa a subir uma escada. Mas, de repente, você pode considerar isso aí para alguém que trabalha subindo escada rotineiramente, de repente, alguém que trabalha nos correios, sei lá, o cara, de repente, tem que andar muito. E você quer evitar o desgaste, você quer evitar a fadiga, que ele sofreu um pouco do dia, de repente, ele pode usar um dispositivo desse para melhorar a sua qualidade de vida. Ou seja, embora possa até ter sido projetado para uma necessidade, para uma limitação física de alguém, também pode ser utilizado por alguém que não tem limitação física nenhuma, de forma a melhorar a sua produtividade, melhorar o seu desempenho. E aí eu queria ouvir um pouco de vocês, tá? E aí fazer um exercício aqui. Eu queria que vocês acessassem esse site, menti.com, tá? Insiram o código 52049, como está aí na apresentação. E aí eu peço que vocês comecem a responder quais são as três primeiras coisas que vêm à sua mente quando falamos de tecnologias assistivas, tá? Deixa eu... Não, é assim aqui, deixa eu voltar. Então, é aqui. Quando vocês começarem a responder, vai aparecer um negocinho aqui nessa tela. Então, eu vou esconder por enquanto, para dar um minutinho para que vocês respondam. Então, acessem aí www.menti.com, usem o código 52049, tá? Eu vou até escrever no chat aí, de repente, para facilitar o... Copia e cola, talvez para quem está no celular. 52049. E aí eu gostaria que vocês respondessem lá quais são as três primeiras coisas que vêm à sua mente quando falamos de tecnologias assistivas. Já chegou a primeira resposta. Vamos lá, pessoal. Vai sair algo legal. Não se intimidem. Não tenta fazer. Vocês vão gostar de ver o resultado que vai gerar isso aí. Não vai ser identificado, tá? Então, não se preocupem. Eu não vou saber quem foi que escreveu cada resposta. Só peço que não escrevam nenhum palavrão, né? Embora eu liguei aí o... Eu acho que eu liguei o... O removedor de palavrões, mas ainda assim é bom reforçar. Está ficando legal, pessoal. Está saindo umas coisas bem bonitas aqui. Eu não sei por que colocaram Jobson. Eu não sei quem é Jobson. Alessandra, você sabe quem é Jobson? Não, não sei quem é Jobson. Mas relacionaram bastante Jobson à tecnologia assistiva. Alguém quer falar quem é Jobson ou foi só uma piada interna com Jobson? Eu acho que foi só uma piada interna com Jobson. E vamos ver o que isso aqui gerou. Vamos aqui já umas 16 respostas. E a Pintinha quiser pode ir. 17 agora. Olha só o que a gente vê quando a gente está falando de computação assistiva. Isso aí na visão de tecnologia assistiva. A primeira coisa que a gente pensa é inclusão. Inclusão, acessibilidade. Então, aí como os temas mais fortes. Mas aí também a gente vê automação. Veja que interessante. A automação, de fato, é um tema relevante na computação assistiva, onde a gente pode utilizar tecnologia para automatizar tarefas, novidades, educação, evolução, adaptação, deixa eu ver, tecnologia que ajuda, robôs, apoio, deficientes físicos, evitar esforço demasiado, dificuldade, igualdade, melhorar a qualidade de vida. Excelente, pessoal. Muito bom. De fato, estamos indo bem no sentido. Mas eu acho que tem... Ah, jovem, senhor, e talvez seja. Não sei, não conheço. Depois vou pesquisar a respeito. Mas não estou encontrando aqui, e talvez seja um tema bem relevante, que é um dos alvos de minha pesquisa, agradeço a todos que puderam participar nessa montagem. É o seguinte. Como é que está a saúde mental de vocês? Essa é uma pergunta extremamente... Alguém mais não está me ouvindo? Alessandra, me ouve? Escuto, sim. Tá bom. Tá, então, pessoal, está escutando. Acho que deve ser alguém que precisa sair e entrar no novo na reunião. Então, a questão da saúde mental. E agora, isso já era importante, anteriormente, entretanto, a saúde mental era muito... O problema de saúde mental era estigmatizado, era restrito a algumas pessoas que não queriam se revelar, e majoritariamente a idosos. Se tratando agora da fase da pandemia, a gente tem observado que a questão da saúde mental está muito mais em evidência. Quem é que não se pegou extremamente estressado agora na pandemia, preocupado, oscilando o humor? Eu acho que eu vivenciei isso, acho que a maior parte de vocês deve ter vivenciado isso. Meus filhos pequenos vivenciaram isso até a gente conseguir entrar na fase e se acostumar a essa realidade que a gente está passando no momento. Certamente, afetou bastante a saúde mental da gente. E a tecnologia assistiva, ela também pode ser utilizada para questões da saúde mental. Então, aí, o excesso de tecnologia que a gente vive, às vezes, o imediatismo que a gente sente em responder mensagens, em se posicionar, de repente, a gente termina até falando demais, até sendo agressivo, com quem a gente não gostaria. Esse rompimento da ligação física que as pessoas tinham, até dentro da família. Então, de certa forma, isso está, inclusive, sendo exacerbado agora nessa quarentena. Entretanto, a quarentena exigiu isso de uma maneira tão exagerada que está levando as pessoas a refletir a influência que está tendo esse mundo digital na vida delas. A gente vê completamente imerso no mundo digital. As pessoas agora começam a se forçar um pouco mais para sair. Começam a ficar ansiosas para quando vão poder ir para a rua, passear um pouco, ver um pouco de árvore, sentar com os amigos e coisas assistivas. Então, tecnologias assistivas vão ter N tarefas, N formas de poder auxiliar a sua saúde mental. Por exemplo, pode estar falando de um planejador de atividades. Quem aqui não tem o hábito de, de repente, procrastinar demais as coisas? Pensar, poxa, eu tenho aqui um, quem já está na projeção já deve ter vivenciado isso, eu tenho aqui um artigo que o professor pediu para eu escrever, um experimento que ele pediu para rodar, mas, cara, vai dar tanto trabalho, isso existe tanto na minha criatividade que o cara, que eu vou procrastinar um pouquinho. Vou fazer outra coisa, vou responder os e-mails, vou checar as notícias, vou perguntar como está fulano, vou discutir política, vou, sei lá, e aí termina procrastinando. Então, um planejador de atividades é uma tecnologia assistiva. Ele está auxiliando a sua saúde mental, ele está fazendo, permitindo com que você tenha o melhor foco. Então, veja, termina que no final das contas, as tecnologias de atividades assistivas, elas podem ser úteis para qualquer um, não necessariamente somente aquele que tem limitações físicas, ele pode ser também nas nossas limitações mentais. Um cobertor aí que serve para aliviar a ansiedade. Isso aí, usado para, de repente, crianças que têm autismo ou outras, outras desordens aí do tipo, um cobertor, uma tecnologia bem feita para poder aliviar a ansiedade. E veja, a ansiedade também é algo que as pessoas não dita com, já está gravando, Elana, pelo que eu estou conferindo aqui. As pessoas, eu posso compartilhar, eu procuro aqui novamente, mas está aqui, na verdade, está aqui embaixo, assistive technology for support of mental functions and living and mental windows. Então, você pode acessar isso aqui e aí você pode ver mais a gente com essa tecnologia. Isso pode ser outro para a gente. quem aqui não vive tempos de ansiedade, está muito nervoso com a resposta, expectativa muito grande e precisa responder logo as coisas. Então, além do que, problemas agora de ordem financeira que vão surgir mais com a pandemia, vão ser um gatilho para a nossa saúde mental. Então, temos que permitir que a tecnologia seja, inclusive, utilizada para que a gente possa ser mais confiante, para que a gente possa reduzir essa carga mental, essa carga de estresse que a gente está vivenciando e hoje em dia ainda mais. Bom, dada essa breve introdução que eu fiz sobre tecnologia assistiva, comentar agora um pouco a respeito dos projetos que eu tenho encaminhado aí no meu time de pesquisa relacionado às tecnologias assistivas. então eu dividi em três tópicos, o tópico de monitoramento da saúde, o tópico de robôs socialmente assistivos e o tópico de comunicação assistida. Eu vou explicar rapidinho o que a gente faz em cada projeto desse, qual é a solução que a gente está buscando e se já tiver algum resultado, eventualmente eu vou apresentar aqui o resultado que foi conquistado. Então, primeiro, falando um pouco aqui sobre o monitoramento da saúde, como é que eu posso utilizar textos de aprendizagem de máquina para poder verificar aí o meu dia a dia, para saber se eu estou bem de saúde ou, na verdade, se eu tenho uma preocupação com alguém, eu quero saber se aquele alguém está bem de saúde. E quais são as etapas que a gente desenvolve nisso aí? O primeiro problema que a gente procurou resolver foi o problema de prevenção de úlceras por pressão. Esse é um problema que é o seguinte, quando você ficar acamado, e aí você pode ficar acamado por diversas razões, ou porque está idoso e já não tem mais a locomoção, ou por algum acidente a pessoa ficou acamada, ou por uma debilitação temporária, como é o caso agora, por exemplo, das pessoas que contraíram covid e precisaram ser entubadas, algumas passaram semanas aí numa UTI e elas ficam semanas acamadas. E como é que a gente pode utilizar a tecnologia para resolver isso? Então, primeiro, é importante a gente observar como é que é feito atualmente para resolver essa prevenção das úlceras por pressão. Então, atualmente, são almofadas, ou colchões pneumáticos que podem ser aplicados e, além dessa tecnologia no tecido que pode ser colocada junto com o paciente, é crucial o reposicionamento regular do paciente. Então, você bota ele para um lado, você bota ele para o outro, dependendo aí da situação, acho que o paciente quando está entubado fica até de bruxos. Você tem que ficar mexendo ele o tempo todo, porque, senão, o contato dele direto com a superfície, aquilo vai gerando muito calor em algumas partes do corpo e vai terminando gerando feridas. E essas feridas vão infeccionando. E é o que a gente chama de escara. A escara é responsável por um grande número de mortes nos hospitais. Quais são os problemas que são enfrentados com a solução atual? Tem pouco recurso para poder comprar almofadas e colchões apropriadas para todo mundo. Tem poucos profissionais de saúde para poder fazer os cuidados regulares. Está lá, reposiciona, vira para cá, vira para lá. Quando foi a última vez que esse cara estava virado para a direita, virado para a esquerda, barriga para cima? E os protocolos também são independentes de parâmetros antropomórficos dos pacientes. Ou seja, será que para um paciente mais gordinho eu tenho que virar e desvirar na mesma velocidade que o paciente mais magrinho? E se ele for mais alto, se ele for mais baixo? Se ele for mais velho, se ele for mais novo? Se for um homem ou se for uma mulher? Se for um adulto ou uma criança? Será que o protocolo é o mesmo? Provavelmente não. Então a gente tem que se preocupar com esses parâmetros do paciente para poder definir um protocolo mais adequado. e como é que a tecnologia pode ajudar nisso? Aí um trabalho que a gente fez, foi um trabalho de mestrado em 2016, foi defendido essa dissertação, que consistia basicamente em identificar o decurso do paciente, utilizando a tecnologia mais barata possível. Então isso foi feito, utilizou-se uma câmera aí do Microsoft Kinect, mas eu arrisco a dizer que hoje em dia a gente poderia evoluir facilmente essa solução para poder fazer com a câmera convencional, uma câmera RGB mesmo. E qual é a utilidade disso? Se de repente eu tenho isso instalado em um hospital e uma câmera está custando aí uma câmera de 300 reais, 400 reais, eu vou conseguir monitorar três leitos, eu posso dizer, o leito 1, ele não é virado de lado, já tem mais do que duas horas, eu posso disparar um alarme e alguém pode ir lá e virar. Isso pode ser útil no hospital, isso pode ser útil em uma casa também. De repente você tem um parente do, você pode até ter recursos, você contrata enfermeiros, etc., mas como é que você vai saber se o protocolo está sendo seguido à risca? Então a tecnologia vem nesse sentido para automatizar, justamente reduzir o risco da intervenção humana não fluir também. Um outro aspecto dentro desse contexto do cuidado é o reconhecimento de emoções. Então eu poder ter um sistema em que eu possa detectar emoções negativas e eu possa mitigar essas emoções negativas. Como é que eu poderia fazer isso? Eu poderia recomendar algumas ações para aquele paciente acamado. Porque o paciente está acamado não quer dizer necessariamente que ele está em coma, que ele está adorrecido. De repente ele pode falar, de repente ele pode se comunicar com os olhos. Como é que eu posso permitir essa comunicação e observar algum feedback rápido dele? De repente o paciente está lá na UTI, ele está acordado e eu observo pela silhueta dele, pela face, pelo semblante e talvez ele esteja em pânico, que talvez ele esteja triste, que talvez ele esteja em depressão e isso é um outro grande problema dentro dos hospitais. Então é interessante que eu detecto logo isso para poder tomar uma ação preventiva nesse sentido. E principalmente você deve ter um sistema que seja resiliente, que seja capaz de aprender com o tempo e que ele seja adaptável a cada paciente. ou seja, você deve realçar a experiência individual, tal qual você tem de repente quando está navegando no Netflix da vida. Você está no Netflix e o Netflix indica os melhores vídeos para você assistir, as melhores séries. E aí você tem métodos como a aprendizagem por reforço que desempenham um papel importante nesse contexto. Dentro do reconhecimento de emoções, a gente não tem necessariamente um protocolo atual. O que a gente tem e é constatado cientificamente é que esses estímulos físicos e sociais ajudam na recuperação dos pacientes. Então, do lado esquerdo tem aquele peteado no famoso, tem um filme já com ele e do lado direito são os autores da alegria que vão em hospitais e vão tentando deixar um clima mais ameno. E é constatado que quanto mais calma tiver a pessoa, mais tranquila, mais feliz, melhor é a recuperação dela. Não quer dizer que a cura vai vir somente de um ambiente feliz, mas no ambiente feliz a tendência é que essa cura seja melhor ou que pelo menos o sofrimento seja reduzido e a pessoa possa ter uma melhor qualidade de vida mesmo nas circunstâncias que ela está inserida. Um exemplo aí do trabalho em reconhecimento de emoções e emoções realizadas no grupo é esse aí do Why is your mask smiling. O que é que sua máscara está sorrindo? O impacto de aprendizagem orientada a dados na estimativa do afeto em ambientes sociais com restrições. O que quer dizer isso? Você está vendo aí o robô está com a máscara, o rapaz lá dentro está com a máscara. A motivação para esse trabalho surgiu do fato de que agora está todo mundo no hospital andando mascarado, todo mundo escondido. Tem até uma iniciativa que eu vi num hospital onde o médico anda todo fechado, só aparece o olho mesmo, tá? Dentro da UTI do Covid e ele bota um crachá, ele bota uma foto do crachá, uma foto grande do crachá dele onde ele está sorrindo, uma atividade cotidiana que ele não está de bata, não está de nada para poder criar uma relação mais íntima com o paciente, poder passar uma maior confiança do paciente e ele vê que de fato tem um ser humano aí do outro lado. E o que esse trabalho pretende estudar a princípio é como é que um robô reagiria, por exemplo, a uma pessoa que está usando uma máscara? E como é que uma pessoa reage observando outra pessoa que está com a máscara? Isso tanto no sentido de eu poder adaptar o aprendizado dos meus robôs, quanto eu poder também pensar na melhor forma de como eu vou me expressar utilizando somente os olhos. Então, tem vários aspectos importantes que seriam estudados somente com essa limitação que foi incluída na atualidade. E a soma dessas coisas aí já é uma mistura também do que vem na frente é esse sistema inteligente de apoio ao paciente e a camada que foi concebido pelo time e aí a gente tem apoio, já teve apoio do CNPq, tem apoio da FACEC, já tem um novo apoio do CNPq. Então, a gente tem aí recursos de fontes diversas que chegaram para a gente poder montar um sistema desse tipo onde o robô vai poder interagir com o paciente e a camada. Se ele estiver em coma vai meramente estar aí reconhecendo o decúbito dele e surgindo mudança de posição para evitar as caras e se ele estiver acordado vai tentar interagir com ele de alguma forma. Mais sobre interação a gente vê novamente aí no final da apresentação. Eu deixei separado a parte lá da comunicação assistiva como é que a gente está tratando isso num cenário bem específico. Tem também a questão da detecção de quedas. A detecção de quedas é um outro tema que temos trabalhado aí no meu time de pesquisa. Inicialmente estamos nos motivando majoritariamente pela questão de que temos cada vez mais idosos e cada vez mais idosos moram sozinhos e cada vez mais idosos que não querem ter sua privacidade invadida. Como é que eu posso monitorar esses idosos então? Talvez colocar câmeras lá as imagens deles não vão ser públicas mas essas câmeras podem estar detectando se está tendo alguma queda dentro de casa se alguém caiu dentro de casa e está aí um dos trabalhos que a gente desenvolveu nesse sentido conseguimos resultados bem expressivos. Dentro desse mesmo contexto a gente também trabalha com IoT. Então considerando que eu tenho vários dispositivos conectados que a casa ela é uma casa conectada e o idoso normalmente tem uma rotina que vai envolver abrir uma geladeira vai envolver ligar o fogão fazer alguma outra coisa como é que eu posso verificar se de repente aquele idoso saiu da rotina? Se aquele idoso saiu da rotina eu preciso de repente alertar alguém da família ou aconteceu alguma coisa aqui o idoso saiu da rotina verifique se foi alguma alguma comorbidade alguma coisa desse tipo o que é que está o que é que levou a sair da rotina de repente não foi nada ele só resolveu sair conversar com um amigo daí a gente vai fazer algo diferente mas a prevenção vale a pena. temos também o trabalho de reconhecimento de postura e esse também é muito útil agora na pandemia então será que o ângulo que eu estou sentado aqui para você estar correto eu acho que eu estou meio torto minha perna está cruzada aqui é melhor melhorar a postura ajeitar a minha cabeça mas eu estou com um notebook um notebook que está meio baixo talvez é melhor colocar um apoio eu preciso de um sistema que diga isso para mim seria interessante para mim eu acho que para todo mundo que está aqui atualmente que temos passado muito tempo no computador principalmente agora durante a pandemia que algo nos alerte quando a gente não está na postura adequada a gente não vai sentir o prejuízo disso agora a gente vai sentir o prejuízo disso daqui a alguns anos daqui a alguns anos vai ver os problemas lombares como está a coluna vai ver os problemas que aí a gente talvez não tenha mais idade para poder compensar da melhor maneira então se eu puder ter tecnologia me assistindo nisso para evitar que eu desenvolva essa limitação física melhor ainda então também temos um trabalho atuando já nesse sentido e o que é que trata a robótica socialmente assistiva então a robótica socialmente assistiva está dentro desse contexto de tecnologias assistivas e agora eu estou falando de um robô que vai auxiliar as pessoas e é um robô sociável e é um robô que leva em consideração aspectos sociais nessa forma como ajuda então ele não vai simplesmente invadir sua privacidade ele não iria simplesmente puxar a idosa da cama ele vai tentar auxiliar a idosa ele vai tentar observar a reação dela para pensar como é que ele pode trabalhar junto essa idosa da melhor maneira possível de forma que no final a pessoa que está sendo ajudada sinta a recompensa ela se sinta valorizada então nós precisamos capacitar a robótica para a inclusão social e aí vem uma pergunta relevante a maior parte de vocês devem conhecer esse seriado mas quais são as implicações das convenções sociais na robótica socialmente assistida vamos pensar no seguinte cenário em que você está indo no shopping e de repente vem um robô de repente é um robô sobre rodas e ele está se deslocando a 50 km por hora dentro de um corredor do shopping você com certeza vai tomar um susto ah mas aí eu vou te dizer eu digo não tem calma eu projetei esse robô ele é capaz de mudar métodos da direção em questão de milissegundos então é impossível dele atropelar e o tempo de frenagem dele também total é somente de alguns milissegundos mesmo aquele piso ali deslizante quando ele decide parar 50 por hora em 100 milissegundos ele está parado aí você vai se tranquilizar mais um pouco mas ainda assim você vai se sentir desconfortável em ver aquele robô passando correndo do seu lado entretanto se eu te falo não mas agora o robô não é mais 50 por hora o robô anda a 3 km por hora 4 km por hora você vai achar engraçado ele não vai mais te incomodar entretanto você vive uma realidade e aquele seu avô aquela pessoa mais idosa da sua família ou da sua vizinhança como é que ele vai se sentir de repente vendo um robô se movendo do lado dele será que a gente vê um robô com aquelas que tenta mimetizar as expressões faciais será que aquilo é agradável será que a gente se sente confortável dialogando com o robô daquele tipo ou será que era melhor ver um robôzinho mesmo bem robô que ele não tenta imitar o ser humano para a gente poder ter uma interação mais confortável será que eu me senti confortável de repente eu dentro de um hospital nervoso porque o hospital não está querendo receber meu filho lá por alguma razão dizendo que o seguro não está autorizando e eu me passando mal e eu doente no meio desse embate com a secretária de repente passa um robô na minha frente e ele passa 3 por hora na minha frente como é que eu iria me sentir com relação a isso se de repente o robô vem e para bem ao meu lado ele para colado em mim quase colado com alguns centímetros de distância ou seja ele invade o meu espaço pessoal será que isso seria confortável para mim então tudo isso são convenções sociais que a gente tem que levar em consideração quando está pensando a robótica socialmente assistida então um dos trabalhos que a gente tem é se eu quero deslocar um robô de um ponto A para um ponto B e do meio desse ponto A até o ponto B eu tenho um monte de gente circulando de repente interagindo seja lá o que for qual é o melhor caminho que esse robô deve fazer e se esse ponto B for dentro de um hospital e aí eu precisar fazer visitas dentro desse hospital qual a ordem de visitas que esse robô deve fazer será que eu devo ficar entrando com frequência no quarto de alguém que está alegre será que eu tenho que observar que minha entrada causou alegria porque ela causou um desconforto então tudo isso é um aspecto que o robô deve considerar que a gente também está trabalhando isso é uma das pesquisas submetidas que diz respeito a esse planejamento de rotas numa navegação robótica dentro do ambiente hospitalar já tem um outro trabalho publicado sobre como o robô deve se deslocar no meio de pessoas e já tem mais alguns saindo nesse sentido esse aí é o trabalho então que fala do planejamento de rota emocional e a ideia justamente é eu quero sair com o robô aqui de um ponto A quero chegar nesse ponto B e eu não vou meramente utilizar uma estrela da vida não vou utilizar um algoritmo de menor caminho para poder encontrar a forma como o robô deve sair do ponto A até o ponto B muito provavelmente esse algoritmo vai me fazer passar aqui juntinho dessas pessoas vai me fazer de alguma forma invadir esse espaço pessoal delas atrapalhar o diálogo alguma coisa desse tipo então tenho que encontrar um caminho mais adequado para o robô dentro ainda desse contexto tem a questão da comunicação proxêmica é um termo que foi criado que diz respeito à compreensão do estudo social dos espaços claro que isso é cultural claro que tem pessoas que esses espaços vão variar um pouco para mais ou para menos algumas culturas vai ser maior ou menor mas esse aí diz respeito à cultura ocidental majoritariamente europeia eu acredito quando esse estudo foi feito e considera que o espaço íntimo é meio metro então você vai ficar meio metro de distância com você alguém digamos nesse aspecto bem mais íntimo alguém que está de fato andando de mão dada ou lhe abraçando ou querendo fazer isso então se não for essa ideia muito provavelmente a pessoa vai ficar constrangida com essa distância o espaço pessoal aí já é um espaço de 1,2 metro aquele espaço com o qual você consegue aí estar dialogando com as pessoas é o seu espaço pessoal tá vai aí até 1,20 m e o espaço social tá é até 3,60 m então você considera aí a partir de 1,20 m você pode passar da pessoa então a pessoa não passe um pouquinho aí os dois passos de distância de você você considera que não está invadindo ali o espaço dela não está atrapalhando nada você pode seguir continuamente o espaço público que é meio que irrelevante o que as pessoas estão fazendo ali é quem está a mais de 3 metros e meio de distância então tem esse estudo a respeito desse aspecto e a nossa ideia é analisar como é que onde é que o robô deve ficar com relação a cada pessoa como é que ele deve se portar nesse trato social então está aí um exemplo de uma arquitetura e aí também já um membro do time está trabalhando a gente vai receber o estímulo a gente vai observar a reação humana a gente vai dar uma resposta e aí a gente vai aprendendo desse contexto a ideia é interferir negativamente o mínimo possível e a gente poder fazer com que o robô ele possa ser assistivo sem ser alguém seria aquele cara chato sem ser um mala seria essa a ideia desse projeto e comunicação assistida comunicação assistida vai ser qualquer tecnologia que você vai poder utilizar para facilitar a forma com a qual você se comunica dentro desse desse contexto a gente tem um projeto voltado para pacientes com ela que é a esclerose lateral minotrófica esse projeto trouxeram para a gente aí no ano passado e pediram que a gente desenvolvesse tecnologia para que os pacientes pudesse se comunicar somente através do olho utilizando um dispositivo de câmera isso já existe já isso já existe já tem tecnologia que é vendida por aí com esse dispositivo qual é o problema a tecnologia é cara ela ainda vai custar alguns milhares de reais e a esclerose lateral minotrófica ela não escolhe classe social então ela vai atacar o mesmo percentual de pessoas ricas que ela vai atacar o percentual de pessoas pobres nós temos muito mais pobres no Brasil então a gente vai ter em números absolutos muito mais gente pobre que vai ser portadora de ela e como é que eu vou poder assistir esse pessoal via de regra a sociedade não está preocupada com a doença porque atinge muitos poucos pega um ou outro famoso que de repente traz um apelo maior mas são muitos poucos que são atingidos mas tem gente que vive essa necessidade e claro é uma doença degenerativa é uma doença fatal é uma doença você vai ter uma expectativa de vida máxima de 10 anos uma vez que ela que ela se manifesta ainda assim você vai viver 10 5, 10, 15 anos seja lá o tempo que for viver o ideal é que você vai viver da melhor maneira possível então nosso objetivo e aí é o que eu brinco com o time a gente só vai poder considerar que esse trabalho está concluído quando o paciente puder entrar no WhatsApp e enviar uma mensagem para a gente quando ele conseguir fazer isso sozinho aí eu considero que o trabalho está concluído eu diria que atualmente a gente está em um ponto bem avançado do trabalho temos duas abordagens uma abordagem toda baseada em Big Learning onde a maior dificuldade naturalmente é detectar para onde o olho está olhando com a câmera barata que é essa câmera do notebook e vocês estão vendo a Natália que está nesse projeto a medida que ela vai olhando a setinha vai dizendo para que lado que ela está olhando e aí vai mudando a ação que está sendo detectada o outro trabalho que é o trabalho da Alana ela utiliza um outro interface também para comunicação e ela utiliza uma abordagem mais baseada em processamento de imagens uma abordagem aí onde você pode ver que tem um fluxograma muito bem definida bem detalhadazinha de como é que ela vai fazer a atecção desse olho para poder decidir se o paciente decidir se vai mover para a aproximação ou se vai confirmar a ação então ele de repente move a aproximação ele olha para baixo ele confirma a ação e o computador fala estou com fome ou o computador fala limpar saliva ou alguma das mensagens mais importantes que ele normalmente emite então considerações finais pessoal as tecnologias assistivas já estão presentes em nosso cotidiano muito presentes na verdade entretanto tem muito que pode ser feito no sentido de reduzir limitações que são causadas tanto por problema de ordem física quanto por problemas de ordem mental e uma verdade que eu digo a vocês é a demanda por essas tecnologias só tende a crescer esse é um agora falando do ponto de vista de mercado de negócio esse é um mercado bilionário esse é um mercado que certamente vão ser investidos algumas centenas de bilhões aí bilhões nos próximos anos então tem muito espaço para se fazer bastante coisa então só para concluir aqui eu queria ouvir um pouquinho de vocês ao que vocês me dessem um feedback sobre o que vocês ouviram aí dessa apresentação acessem aí de novo mentir.com deixa eu só mudar aqui o slide e eu queria ouvir de vocês a opinião sobre computação assistiva então vocês acessam lá vai ter três barrinhas para se computação assistiva é motivante se ela é necessária se ela é complexa e eu queria que vocês fossem tentando puxar essas barrinhas aí na direção que julgarem mais adequada não precisa se vocês acharem todos muito importantes ótimo se acharem que algum deles não é podem colocar eu quero de fato ter essa impressão aí do que é que vocês estão pensando eu vou puxar a tela um pouquinho para cá vou esconder ela só para vocês não serem influenciados pela resposta dos colegas estou vendo tem vários aqui do time Carlos Adriano está aqui Geoge está por aqui Natália também tem bastante pessoa lá no nosso time de pesquisa que são muitos deles aí são os que estão de fato tocando esses trabalhos quem tiver mais interesse eu vou passar aqui o slide daqui a pouco eu volto para mostrar o resultado daquelas perguntinhas alguns agradecimentos aqui naturalmente a quem está concedendo os recursos para a gente desenvolver essas pesquisas CNPq FACEP CAPS a Universidade de Pernambuco todos esses atores públicos aí tem conselho de recursos para alavancar essas tecnologias bom antes de voltar para perguntas aqui quem quiser contato comigo tá o meu e-mail tá aí bjtf arroba é comp .poli.br vou colocar aqui no chat tá e aí também o meu site pessoal que uma vez por ano eu atualizo ele então talvez esteja um pouquinho desatualizado esse ano ainda pode sim Ivan pode fazer o código peraí que estão perguntando o código aqui deixa eu só botar o código no chat o código R52049 pode fazer Ivan pode-se observar que ainda é um desafio para funcionar de educação usar de forma correta tecnologia assistiva quais desafios de tecnologia assistiva dentro da escola e é possível utilizar se saber informática muito boa pergunta Ivan excelente bom primeiramente dentro da escola pública primeiro desafio de fato é o desafio do ponto de vista de recurso recurso financeiro para poder adquirir essas tecnologias e serem colocadas para dentro do ambiente de aprendizagem o segundo problema que a gente tem é de respeito a metodologia utilizada pelos docentes para lecionar suas aulas muito provavelmente quando eu começo a incluir tecnologia quando eu começo a incluir facilitadores no processo de ensino e aprendizagem eu vou precisar que a metodologia também seja adequada e a gente vai ter engessamento a esse respeito a gente vai ter docentes que de repente não vão querer utilizar uma ferramenta X como a gente está tendo agora na na pandemia a gente vai ter docentes que a gente já tem docentes que não querem utilizar por exemplo o Google Classroom ou que tem dificuldade de utilizar o Google Classroom é uma câmera na hora da prova eu ameaço nos anos com isso claro de vez em quando eu digo nós temos câmeras em algumas estrelas de aula da Poli e as que tem eu digo que eu estou com acesso a ela e tem um algoritmo inteligente remoto fazendo aí a verificação se eles estão afirmando ou não mas só para concluir aqui a resposta de Ivan então as dificuldades eu diria que são mais do ponto de vista metodológico e eu acredito sim que ela deve ser possível utilizar sem saber informática na verdade não saber informática hoje em dia é um não saber informática diferente de 30 anos atrás não saber informática hoje em dia a gente está falando de outros aspectos a maior parte 99% das pessoas sabem o nível computador sabem o nível celular tem noção de cliques de reações de aplicativos agora claro você não pode esperar que ela saiba programar aquela ferramenta a dificuldade tem que ser bem reduzida para o usuário para que isso possa ser aplicado do ponto de vista real realista sem causar a falta de vontade no uso e aí é um aspecto importante da tecnologia que é o seguinte e aí não vale só para assistiva quando a gente vai falando pessoal de tecnologia a gente não está somente se referindo a linha de código tecnologia não é somente de código tecnologia além da linha de código além da plataforma onde aquelas linhas de código são executadas tecnologia também de respeito a compliance o que é compliance são leis são normas tecnologia também tem que levar isso em consideração e tecnologia também de respeito aspecto cultural então eu estou fazendo essa ferramenta é para quem utilizar um exemplo disso são as tecnologias que vocês usam o que é que você usa o whatsapp quem aqui é mais velho deve se lembrar do ICQ isso aqui é uma tecnologia antiga de troca de mensagem parecida com o whatsapp era somente desktop na época claro porque não tinha o mobile o que é que o ICQ não vingou e hoje em dia seria uma tecnologia de conversa aqui em mobile o que é que o whatsapp caiu porque o whatsapp foi feito da maneira certa na hora certa divulgado também na hora certa foi tudo foi uma conjuntura de coisas que favoreceu a explosão do whatsapp a mesma coisa do facebook quantas outras iniciativas não tiveram tal qual o facebook o orkut explodiu por um momento e depois caiu em desuso então tem muito aspecto além da linha de código que está envolvido antes de eu responder as próximas perguntas só ver aqui as respostas do mentir então a maioria de vocês o consenso é de que a computação assistiva é estritamente necessária concordo em segundo lugar ela é motivante e o menor seria o complexo aí aqui é onde eu discordo eu diria que o complexo considerando esse e claro as respostas confortáveis para discordar também essa complexidade quando a gente pensa não somente nas linhas de código que a gente precisa desenvolver e olha que são linhas de código complexas só para a gente detectar o olho nesse sistema de computação assistiva as meninas estão trabalhando aí há oito meses já nisso e é uma complexidade é difícil para poder estabelecer só que além disso quando eu coloco aspectos culturais aspectos legais todos esses aspectos importantes que circundam o sistema de tecnologia a complexidade da computação assistiva ela cresce absurdamente porque ela vai exigir uma preocupação com questões legais e emocionais muito mais do que os outros sistemas mas gostei de ver esse resultado agradeço a vocês por terem por terem respondido aí a pesquisa informo inclusive que vamos ter seleção para o mestrado e doutorado do PPG agora no meio do ano vão ser poucos temas ofertados agora essa questão aí da pandemia a gente não quer fazer algo mais mais devagar mas sim será aberta a seleção tentar responder aqui se eu conseguir naturalmente a pergunta do José Mário qual a opinião em relação a seção de plataformas abertas como Arduino acho que o Barry Pines vou meter em tecnologia assistiva excelente eu não tenho tanta experiência desenvolvimento nessas plataformas eu vi que Leandro está aqui online Leandro é aluno do time Leandro é um dos alunos do time que tem uma experiência bem aprofundada nisso aí minha formação é em ciência da computação embora eu estou no curso de engenharia Leandro ele é do naturalmente a vida toda no curso de engenharia então ele consegue ver o uso dessas plataformas de uma maneira muito mais simples do que para mim mas a utilização eu acho importantíssima eu só não tenho no momento a competência técnica eu, né eu ir lá e programar literalmente eu gosto de programar de fato eu tenho prazer em desenvolver software ir lá e utilizar um Arduino mas é importantíssimo porque no final das contas a gente vai querer embarcar as tecnologias a gente vai querer que elas sejam caixinhas simples feitos são os nossos celulares ou os dispositivos que a gente usa a gente não vai querer que seja um trombolho que o cara dependa de uma série de fatores entretanto a gente tem que lembrar em consideração que a 5G já está chegando a internet hoje em dia de uma maneira geral é muito mais rápida e de repente o que eu vou precisar na ponta é somente de fato o celular é o celular com a câmera o celular com o outro sensor e toda a parte de aprendizagem vai poder estar rodando por trás do servidor em algum lugar na nuvem não, a gente não tem grupo de discussão se você criar um eu estou disposto a participar você manda um e-mail para mim criando e eu que passo o meu contato para você me incluir eu gostaria muito de fazer parte deixa eu ver aqui a de Humberto se o time da gente é todo o desenvolvimento da parte física com o seu piso elétrico não, Humberto na verdade até essa questão essa ideia do paciente acamado veio com o professor Diego você deve conhecer lá do curso de sistemas e inicialmente a gente queria comparar a solução com os sensores piso elétricos o que afastou foi o custo da solução com esse tipo de sensor e aí a gente saiu um pouco dessa solução e foi focar somente em visão entretanto lá no mestrado de engenharia de sistemas também da Poli teve um trabalho inclusive o trabalho da minha cunhada de mestrado que ela fez lá que era utilizando sensores para poder fazer a identificação do decúbito deixa eu ver bom eu termino aqui se alguém quiser fazer mais alguma pergunta fica à vontade se não quiser perguntar depois pode aí mandar um e-mail ou à disposição Bruno a Luísio aqui me perguntou como está sendo o casamento entre as tecnologias assistivas e as abordagens e sistemas de recomendações que você mencionou ótimo eu tinha um trabalho sendo orientado nesse sentido de recomendação bom já se tem um monte de ferramentas na verdade nesse sentido você tem no Netflix na Amazon Facebook e aí bom a maioria das plataformas que envolvem interação social ou que envolvem decisão da pessoa ela já tem sistemas de recomendação por trás auxiliando uma ideia de tentar poder puxar você mais a utilizá-la também tem por exemplo no Zetsense como é que eu vou gerar propaganda e claro isso também tem gerado alguns problemas tem gerado impressões ruins de lugares em que essas essas propaganda são exibidas e aí pode gerar uma má fama para a marca dentro desse contexto de tecnologia assistiva dentro do meu time atualmente está parado a gente não está envelhecendo por essa área a gente descobriu problemas mais complexos digamos assim e que prioritariamente seriam mais necessários de serem resolvidos mas é um tema em aberto e você fica convidado se quiser discutir mais sobre esse tema em evoluir isso a conversar com a gente estamos aí abertos a receber colaborações Humberto ainda em seguida perguntou também Bruno sobre quais as parcerias que vocês têm firmado com hospitais ou secretarias de saúde a nível municipal estadual quais parcerias Joia eu assim a minha família tem muito médico meu irmão é médico minha irmã é médica eu tenho dois tios médicos meu cunhado é médico minha cunhada é enfermeira então tem além de muito médico tem muita gente na área de saúde também e isso de certa forma é um facilitador na maneira como eu posso ter acesso a essas coisas entretanto do ponto de vista de facilitar de a gente poder ser mais sério a gente poder ter uma resposta mais precisa mais efetiva eu tenho evitado ir no no que seria esse cliente final antes de eu estar muito bem estabelecido nos meus simuladores antes de eu estar muito bem consolidado com a minha tecnologia a minha experiência no sentido de desenvolver tecnologia mostra que tentar firmar as parcerias antes da sua solução está muito amadurecida as expectativas que podem ser ruins e termina atrapalhando o desenvolvimento da ferramenta a única parceria que a gente está fazendo questão de manter em paralelo o fundamento da ferramenta é a parceria com Oswaldo Cruz que também é o hospital da UPE para a questão da comunicação assistida para o pessoal que tem ela isso inclusive porque é motivante para os pacientes a gente já foi lá duas ou três vezes naturalmente depois da pandemia a gente teve que parar de ir que são pacientes que estão no grupo de altíssimo risco a gente não teve mais essa comunicação com eles mas antes disso a gente estava indo até com uma certa regularidade visitar e mostrar solução e eles sentiam um prazer muito grande em brincar com a ferramenta que a gente estava levando brincar o brincar que eu falo é de fato testar a ferramenta sem compromisso sem estar preocupado se ela vai dar a resposta correta somente ver como é que a ferramenta reage aos inputs que eles vão dar então essa é uma parceria que a gente tem que a gente está andando tem duas terapeutas ocupacionais que estão trabalhando diretamente com a gente nesse projeto nos demais projetos aí eu tenho acesso a esses especialistas familiares na área de saúde e de resto é simulador de fato que a gente está executando e tem a parceria internacional com o Pablo é egresso da gente lá do BPG que atualmente está na Itália no Instituto de Inovação Tecnológica e a gente tem parceria muito também com ele no desenvolvimento desse tipo de tecnologia valeu Humberto mais alguma pergunta pessoal eu tenho uma do Bruno com relação aos desafios tu falaste sobre alguns desafios assim um tanto quanto externos né a parte de recursos financeiros a parte cultural mas assim do ponto de vista técnico quais seriam os desafios tá bom a gente pode começar em cada uma dessas a gente vai ter desafios diferentes né se eu voltar para a comunicação assistida o desafio maior aqui é poder trabalhar com dispositivo de baixo curso de trabalhar com dispositivo de baixa resolução e aí você imagina no caso a Natalha ele está abrindo bem o olho mas tem gente que tem o olho bem fechadinho vai ser difícil conseguir enxergar ali dentro de repente tem gente que tem o olho claro então tem uma questão de processamento mais desgrande o desafio nesse contexto de fato é encontrar lá a iris eu consigo encontrar a iris né do seu olho então eu vou saber para onde é que você está olhando se você não tiver nenhum problema de estrabismo naturalmente se eu volto para os outros problemas aqui o problema da comunicação toxêmica aqui tem várias questões a primeira é que distância de fato toda aquela pessoa aí eu posso utilizar uma se eu tiver com a câmera comum eu vou utilizar algumas alternativas de visão computacional para isso talvez eu tenha que colocar uma câmera estereoscópica talvez eu vou ter que utilizar algum sensor infravermelho ou alguma outra abordagem joia aí eu conseguiria ter que estar exatamente a distância daquela pessoa e qual é a emoção que aquela pessoa está exibindo será que todo mundo exibe a emoção da mesma maneira aquela emoção é positiva ou é negativa e a maneira que eu me aproximo dela essa emoção está ficando mais positiva ou está ficando mais negativa o que a gente aplica normalmente nisso via de regra é muito deep learning que a gente está aplicando no meu quarto de cenários então e no deep learning qual é a maior dificuldade dados você tem que modelar muito bem seus dados os seus dados de treino ele tem que refletir de uma maneira muito apropriada o seu mundo real se não ele vai terminar enviesando você para questões muito específicas você vai terminar não aprendendo a generalizar não aprendendo a resposta correta dentro desse aspecto no planejamento de rotas as dificuldades que eu tenho como é que eu posso identificar aí um problema por exemplo se duas pessoas ou se um grupo de pessoas está interagindo ou não então tem duas pessoas no sentido para a outra isso quer dizer que elas estão interagindo será que eu posso passar no meio qual é a distância que elas estão da outra como é que eu detecto que está havendo essa interação como é que eu defino que é melhor passar por cima ou por baixo ou tanto faz e aí se eu volto aqui por exemplo no reconhecimento e postura novamente eu quero na posição da câmera o ângulo que ela está pegando envolve muito processamento de imagem detecção de queda novamente processamento de imagem angulação que vai estar a câmera será que a pessoa caiu será que ela deitou será que ela sentou será que ela resolviu rolar será que ela está fazendo exercício será que o movimento brusco foi intencional se eu volto aqui a dúvida é cúbito e como é que eu posso monitorar várias pessoas ao mesmo tempo e de repente um desafio muito interessante nessa dúvida é cúbito eu não sei se tem uma solução por exemplo eu tenho uma câmera ela está filmando aqui em cima qual é a parte do corpo dessa pessoa que é mais provável de formar uma escara veja que pergunta relevante essa aí de repente eu digo para você olha só a parte mais provável do corpo de formar uma escara nesse cara aqui é a parte dos ombros por alguma razão ele disse isso e aí o Humberto que é Humberto aí professor ainda não está em garanto está chegando aí ele vai desenvolver um dispositivo uma cama vai desenvolver uma cama com alguns pinos certo e essa câmera integrada essa cama integrada com a câmera aí a câmera verifica aquele ponto de maior calor onde vai se formar a escara o que é que ela faz ela levanta os pinos para a pessoa de repente erguer essa parte do ombro ou seja aquela parte que estava formando mais calor eu tiro do colchão se eu tiro do colchão eu reduzi as chances formam a escara aí imagina que eu espalho esses pinos pela cama toda e esses pinos eles vão se movendo ao longo do tempo para poder ir descolando as partes do corpo da pessoa da cama e eu não preciso nem mais de alguém ficar mexendo no ser humano bota ele na cama e aquela cama resolve a posição da escara para ele respondeu Alessandro o que você perguntou respondeu sim obrigado acho que muito mais desafio já pessoal tem muita coisinha aberta novamente quem tiver curiosidade de conhecer mais a respeito pode procurar com a disposição pessoal alguém tem mais alguma dúvida 3, 2, 1 então Bruno muito obrigada pela participação aqui foi de fato assim você trouxe questionamentos bastante relevantes a gente sabe que as oportunidades eu acho que deu para perceber aqui que as oportunidades nessa área de tecnologia assistiva realmente são imensas que a gente realmente pode trabalhar bastante ainda nessa área que de fato pode gerar várias oportunidades de estudos de pesquisa e de aplicação de fato também no mercado do trabalho só tenho a agradecer a sua participação e assim aproveitando também pessoal sobre essa questão de oportunidades Bruno trouxe aí para a gente essa questão das oportunidades voltadas para a parte de tecnologias assistivas a gente está também a gente não mas estou de conhecimento de um projeto bem legal assim para o pessoal principalmente que tem interesse nessa área de agropecuária que esse projeto é voltado justamente para a criação de empresas e inovação aqui no interior de Pernambuco certo e que quem tiver interesse de pesquisar mais sobre isso sobre essa parte de agropecuária eu vou colocar aqui também no chat um link que está acontecendo já umas inscrições para justamente uma maratona que vai acontecer agora no final de julho que é o projeto Garoa do Campo certo e aí vai acontecer essa maratona agora no final de julho justamente com esse foco em criação de empresas de inovação e aí uma oportunidade também que a tecnologia da informação nos proporciona tá certo e eu vou colocar aqui no chat tá certo para caso alguém tenha interesse de enfim né dar uma olhada também fica aí a dica também certo porque Bruno falou aqui sobre vários tipos de tecnologias assistivas né onde a gente pode utilizar a visão computacional mas também existem outras áreas também né tipo esse ramo de agropecuária onde a gente poderia utilizar também essa ideia de visão computacional por exemplo certo então fica aí uma dica também para vocês e caso alguém ainda queira comentar mais alguma coisa Bruno queres fazer suas considerações finais quero só agradecer a presença de todos observem ainda bem a maioria ficou até o final eu acho que foi foi proveitoso então espero que tenha agregado de fato informação importante na de vocês agradeço ter aberto essa oportunidade para poder vir aqui difundir a pesquisa que a gente está fazendo no grupo e tenha em mente sempre o que pode mudar o mundo é a ciência não a política continue fazendo ciência independente das políticas que estiverem ocorrendo a gente vai conseguir transformar o mundo no mundo melhor um abraço a todos então pessoal a gente encerra aqui coloquei acabei de colocar aqui no chat os links para caso alguém queira dar uma olhada nesse projeto Garoa no Campo as inscrições mais uma vez já estão abertas em pouco tempo em 24 horas eu fui 48 horas já teve muita gente inscrita caso você tenha interesse de fato nessa área de inovação voltada para aplicações de agropecuária fica aí a dica também Bruno muito obrigada novamente e é isso pessoal a gente fica por aqui tá certo e um abraço a todos é isso até mais tchau até mais pessoal